Salve meus queridos Zé, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Muito bem-vindos, tá? Vocês todos, muito bem-vindos Ai, ai, ai Eu quero colocar uma denda aqui, eu fui lá embaixo pra pegar um pão, só pra fazer a piadinha, tá? Olha o pão que, mano, se liga no... Não, vê se vocês escutam É uma preda, velho, é uma... É uma preda Vamos lá que agora é hora e aonde a onça bebe água e o caçador toma um suco tangue Eu não sei o que eu queria falar, eu me perdi no meio do simbologia Esse aqui é um vídeo de um personagem muito específico, muito foda A massa gosta do Nagato Tem um apelo pelo pessoal A luta dele com o Naruto, né? Como o Pain Faltou um pouquinho mais de animação ali, tanto que virou meme, mas, porra, é muito marcante Só que eu cheguei pra lá em alguns vídeos atrás Que músicas de Naruto já ficaram realmente datadas Não dá muito hype A pessoa chegar e falar Vou fazer uma música do Naruto, hein? Ah, ninguém mais quer ouvir Não sei porquê, mano Tanto que até eu falei na galera do The Voice É Falei, mano, tentem fazer música de outras coisas Porque normalmente o Naruto a galera não vê, né? Agora, pode ser que mude um pouco Vem 7 minutos mandando o Nagato Rap do Nagato, Naruto, minha dor Pode ser que mude, como pode ser que não mude Vou descobrir agora com esses 6 minutos aqui Com a música do 7MZ Eu não vi quem vai cantar Deixa eu dar uma olhada aqui agora Peraí, quem que vai cantar essa aqui do 7MZ? Caraca, vai ter uma parte em inglês aqui, então? É ele, né? O Fab, FabBL, uma coisa assim Vai ter uma participação ali, hein? Então vamos nessa, meu querido Você vem colando com nós Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Compartilha Segue a gente no Instagram Tamo rumo aos 5 mil seguidores aí E você também Se inscreve lá no React 2.0 Muitas dos vídeos Muitas dos vídeos é foda, né? Muitos dos vídeos estão saindo lá, tá? Lá vai ficar exclusivo realmente pra React Pra galera nova Numa aba lá só pro The Voice, é? Então, mano Cola lá, cola lá Dá aquela moral Que você não vai se arrepender, não Lá também a gente tá rumo a 5K, hein? Quero 5K lá Então, ó Conto com você Simbora? 1, 2, 3 Vai! Aí, não vai deixar de ouvir os 7 Minutos no Spotify Nas outras plataformas digitais, hein? Jamé! Jamé! Dois momentos definei a dor E o primeiro começou Um dos maiores conflitos dessa terra Foi quando a vila da chuva se tornou um campo de guerra Foi logo o Konoha, né, mano? Que matou os pais dele Pegou o tremelique Peraí, volta, volta Pegou o tremelique da voz do Lucas, mano? Caralho! Apenas um erro Posso os vidros se quebrarem Foi minha culpa Eles nos encontrarem Meu pai decide lutar Pra tentar nos proteger Ouço minha mãe implorar Me pedindo pra eu correr As guerras são crues demais Um raio ilumina Bandana e revela Que ninjas de Konoha Tirarão a vida dos meus pais Tapa, porra! Eu não sei o que fazer Eu não tenho o que comer Sinto minha vista escurecer Aí chega Kona e companhia Primeiro foi o cachorro Pesado Nunca vou esquecer a dor Daquele momento Porque a dor Se transformou Em O A 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 Isso que é collab, mano! Depois deve sair legenda e noi pega pra entender. Caralho, caralho, caralho! Caralho, caralho, caralho! Meu pensamento da cabeça na minha mão, acunai! No morado é do que a gente faz! É só de pensar no que eu tive que ver! Pensa numa pizza nessa parada! Se sacrificar pra que eu não te vencei que escolher! No braço eu vejo o meu melhor do mundo! Se ele me disse que eu me aguentaria ser um cabelo! Pois nesse dia que acabou o amor! E eu decidi que o mundo iria conhecer a minha dor! Eu vou te sentir 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 a minha dor! Porque no mundo, no mundo não é o meu! No mundo, no mundo não é o meu! GELOU! Eu vou criar E de poupar minha vida Pra seguir os ensinamentos do Jiraiya Diz que luta por um mundo melhor E que nunca vai se corromper Eu vou acreditar em você Vou usar o que me resta do meu poder O que eu fiz é o poder desfazer E todo mundo reviver Pra eu pedir perdão já é tarde demais Mas eu acredito em você Naruto Eu sei que é você que vai trazer a verdadeira Pai 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho